Oi pessoal, eu estou hoje aqui no Carrefour Pirelli em Santo André me deparei com tantas orquídeas, mas tem muitas orquídeas hoje aqui viu sexta-feira maravilhosa no Carrefour Pirelli aqui em Santo André, dá uma olhadinha pessoal só para vocês terem noção muitas, muitas orquídeas e vamos iniciar nosso vídeo de hoje pessoal, grande promoção de orquídeas aqui essas lindezas estão saindo por R$ 24,99 dá uma olhada na floração dela tem muitas orquídeas hoje aqui no Carrefour hoje 8 de julho 8 de julho, maravilhoso olha, linda, linda as orquídeas por R$ 24,99 você dando uma subidinha, você vai achar de R$ 22,99 de R$ 22,99 de R$ 22,99 tem muitas aqui de R$ 22,99 o festival de orquídeas mesmo hoje aqui viu tem umas denfal de R$ 47,99 tem umas denfal de R$ 47,99 essas são de R$ 47,99 vocês não podem perder esse final de semana aqui no Carrefour Pirelli viu amigas pessoal, muitas orquídeas lindas mesmo olha, tem de todos os valores, tá? essa aqui está para R$ 34,99 maiorzinha do que a de R$ 24,99 olha a lindeza para as amantes de orquídeas principalmente hoje está um espetáculo eu amei demais essas daqui está com uma floração tão bela amigas, mas tem muitas orquídeas essa amarela aqui eu não sei, não está com valor aqui tem duas dessa lindona aqui tem também de R$ 24,99 R$ 24,99 são essas orquídeas denfal aqui antúrios por R$ 16,99 os antúrios lindo, lindo os antúrios e olha o brinco de princesa lindos, lindos brinco de princesa viu pessoal, desculpa algum barulho e tem bastante gente por aqui hoje brinco de princesa R$ 12,99 o brinco de princesa lindo, maravilhoso viu roseira amigas, dá uma olhada R$ 11,99 maravilhosa para, para amigas porque está linda demais a roseira, viu roseira variadas maravilhadas olha isso olha isso que espetáculo e todas as cores que você queira tem aqui por R$ 11,99 maravilhosa e a rosa do deserto vamos dar uma olhadinha está sem valor mas a gente vai atrás do valor rosas do deserto olha isso aqui rosas do deserto está maravilhosa R$ 24,99 as rosas do deserto maravilhosas lindas demais pessoal, estou tendo dificuldade com muitas coisas sem valor R$ 8,49 o girassol R$ 8,49 o girassol muitas, muitas plantinhas lindas viu plantacala olha um tom mais lindo que o outro lindas muitas plantinhas eu mesma estou boba você pode ver assim quantas plantinhas tem hoje aqui maravilhosas essa daqui aparente da copa com leite lindas R$ 24,99 a plantacala maravilhosa a pata de elefante está por R$ 14,99 lindonas lindonas as patas de elefante viu a celose amigas lindas lindas as celóseas R$ 9,99 o vaso da celose R$ 9,99 lindas tem antúrios por R$ 12,99 olha a super oferta do antúrio por R$ 12,99 as bromélias as bromélias maravilhosas por R$ 32,99 final de semana maravilhoso cheio de plantas lindas aqui no Carrefour lindas 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 vamos ver essas mini roseiras maravilhosas maravilhosas infelizmente não consegui passar a mini roseira assim que eu tiver o valor eu volto com vocês tá? nós vamos continuar o nosso vídeo a gente pode parar o Lírio da Paz por R$ 11,99 R$ 11,99 o vaso lindo de Lírio da Paz Palmeira por R$ 22,99 as palmeiras lindas por R$ 22,99 a fixe de irata maravilhosa a fixe de irata por R$ 22,99 achei o valor ai que bom R$ 22,99 essa planta maravilhosa ainda está com a super oferta viu? e olha chegou novas lindonas aqui as vegonhas maculatas por R$ 32,99 por R$ 32,99 olha quantas lindezas por R$ 32,99 aqui subindo a gente vai achar as samambaias samambaias super oferta por R$ 16,99 olha aqui por R$ 16,99 as samambaias plantinhas de sombra maravilhosas a miucuca por R$ 30,99 por R$ 30,99 mas sem o valor mas sem o valor a lindeza da planta por R$ 11,99 Amiga não esquece de deixar o joinha para mim compartilhar o vídeo com as suas amigas para ajudar o nosso canal de plantinhas a crescer a venca variada R$ 8,99 e quando chegar o anúncio segura um pouco para me ajudar R$ 24,99 hidrocultura eu só tenho que agradecer a vocês minhas amigas que tem estado comigo todos os vídeos aqui está a pimenta por R$ 9,19 R$ 9,19 as pimentas lindas aspargofinete R$ 10,99 está meio amarelado por R$ 10,99 olha a cornosa por R$ 19,99 está linda olha a rama da planta que coisa maravilhosa por R$ 19,99 a Pacová show de oferta por R$ 23,99 e aqui tem uma costela de Adão por R$ 32,99 ou seja vou me desculpando qualquer erro tá amigas aqui está as pendentes por R$ 7,99 eu dei um jeitinho e corri aqui atualizar o nosso vídeo de final de semana contando amigas com o seu joinha e vocês visualizando o vídeo inteirinho que é o mais importante R$ 19,99 dos cróton olha a lindeza dos cróton o nosso momento terapia amigas eu acho que vale os joinhas que vocês deixarem para mim tudo para o nosso momento terapia é muito gratificante você contemplar as maravilhas de Deus nas plantas R$ 27,99 plantas ornamentais as plantas ornamentais as plantas ornamentais vamos aproveitar né amigas que a gente nunca sabe o dia de amanhã né catleias calatéias eu me atrapalho com a orquídea catleia e com essa plantinha aqui calatéia calatéia por R$ 29,99 as calatéias lindas hein aqui tá amigas as alocácias por R$ 10,99 Suculentas no cachepô R$ 14,99 Suculentas no cachepô Suculentas no cachepô são esses cachepôs aqui ó R$ 14,99 de 14,99 cachepôzinho lindo muito fofo as de cerainha Cerâmica por R$ 16,25. R$ 16,00 os vasinhos de suculentas de cerâmica. Aqui tem mais pendentes por R$ 4,50. R$ 4,49. Lírio da Paz maravilhoso por R$ 20,49. Olha o tamanho do vaso. R$ 20,49 o tamanho do vaso desse Lírio da Paz. Bem grande mesmo. Suculentas, amigas. Pote mini. Uma gracinha. Uma mais lindinha que a outra. Por R$ 1,40. Olha a super oferta das suculentas mini. Elas vão crescer e ficarem lindas. Olha, por R$ 1,40. Sim, R$ 1,40, amigas. Pensa se eu não amei. Tudo que essas ofertas assim, né? É bom demais. Olha quantas suculentinhas mini. Olha, eu estou assim parada de ver. As lindezas. Elas estão lindas. De verdade. R$ 1,40. Maravilhoso. R$ 1,40. Sim, vem amigos. R$ 1,40. Sim. R$ 1,40. Sim. R$ 2,40. Territorio.